O que eu quero dizer para você que está chegando aqui? Você não tem muito tempo de acompanhar todas as aulas, mas quer saber como e o que estudar por registro de marca? Não tem erro na hora de escolher o que eu vou estudar? Agnaldo, eu quero registrar minha marca, quero fazer sozinho e preciso estudar. Tem um treinamento chamado Proteção Descomplicada. Esse treinamento ensina o passo a passo para você registrar a marca. Entra no curso gratuito, aprende um pouco mais sobre registro de marca, você já vai ter um direcionamento do que deve estudar. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado por estar acompanhando essa aula. Um forte abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho